Eu sou a Sioninha E essa moça Essa moça Tá referente Já não me conhece mais Está pra lá E pra frente Está me passando Pra trás Essa moça Tá decidida Se não me modernizar E agora Ação me esconde A letra quebra em ninguém Eu contigo As mães e filhas Achando que é muito bom E ela me olha Descina E eu descer É tanto sol Faço-lhe um docinho De nada É ter noção É uma daquilo Construindo De ser Atendendo o sonho Mas o meu que vai O tempo vem E ela me faz Que é bem É nosso amigo A minha espécie É nosso amigo A minha espécie Mas o meu que vai O tempo vai É a minha espécie E eu descer 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 No fundo A minha vida Me quer bem E eu descer E eu descer E eu descer Música Essa moça tá diferente, já não me conhece mais Está pra lá, vem pra frente, está me passando pra trás Essa moça, a tal das janelas que eu me cansei de cantar E agora está, soma até o outro danço Música 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 Música